E Londrina deve ter mudanças na área de zona urbana. As novas propostas serão rebatidas, serão debatidas em uma audiência pública no sábado já. Soraya Barros tem as informações ao vivo. Boa tarde, Soraya. Oi, Cid, boa tarde a você, boa tarde a todos. Isso mesmo, será neste sábado às 8 horas da manhã no auditório da Prefeitura em que a equipe técnica do IPU, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, vai apresentar a Lei do Perímetro Urbano. Sobre este assunto a gente conversa agora com o Tadeu Felizmino, que é o presidente do IPU. Tadeu, boa tarde. Como que essa nova legislação que trata do perímetro urbano vai afetar a vida do londrinense? Olha, a grande discussão que a gente tem na cidade é o seguinte. Nas últimas décadas, a cidade vem se espalhando cada vez mais. Esse espalhamento que acontece na cidade, com ampliação constante do perímetro urbano, ela cria dois problemas. Primeiro, aumenta o custo da cidade para todos, porque obriga a cidade a levar infraestrutura, escola, saúde, etc. E, segunda dificuldade, ela obriga as pessoas a fazerem deslocamentos mais longos, mais caros. O estudo feito para o plano de mobilidade londrina constatou que o prejuízo anual da cidade, com a perda de tempo da população, com deslocamentos longos necessários, equivale a 30 milhões de reais por ano. Então, o perímetro, essa discussão se aumenta ou se mantém o perímetro, ela tem impacto direto na vida do cidadão, na qualidade de vida. E, lógico, é uma discussão polêmica, porque tem setores da cidade que estão ligados mais ao mercado imobiliário, etc., que têm interesse na ampliação. Mas, do ponto de vista técnico, nós, do IPU, desaconselhamos isso. Acreditamos que a cidade, como acontece nas grandes cidades do mundo, ela precisa se concentrar mais, ela precisa adensar onde for possível, verticalizar onde o sistema aviário permitir, e ela precisa ficar uma cidade o mais mesclada possível, exatamente para reduzir deslocamentos, tirar carro das ruas, isso é bom para o meio ambiente, as pessoas poderem resolver as coisas a pé, de bicicleta, isso também faz bem para a saúde e assim por diante. Tem também a questão das divisas, né, que gera divergências entre municípios vizinhos. Isso também vai ser sanado com essa nova lei do perímetro urbano? Infelizmente, sanado não, mas vai ser encaminhado. Nós temos a lei, a lei básica, que é uma lei estadual de 1951, que define o perímetro de Londrina, de Cambé, de Biporã, de Arapongas, de Marilândia do Sul. E o problema é que, ao longo do tempo, a história vai se desenvolvendo de outras formas. Então, hoje nós temos um problema. Metade da área urbana da Varta pertence ao município de Cambé. Por outro lado, o Jardim Silvino, que é de Cambé, metade dele está em Londrina. A mesma coisa acontece na Estância Santa Paula. Metade de Cambé, metade de Londrina. No caso da Santa Paula, quem mantém é Londrina. Então, o que fazer diante disso? Isso não se resolve na lei municipal. Para isso, precisa a lei estadual. Então, o que nós vamos fazer na lei do perímetro é respeitar a lei de 1951 com apenas duas exceções. No caso da Varta, Cambé já reconhece. No caso da Varta, nós vamos fazer uma exceção e usar o que é a realidade. Ou seja, colocar a Varta inteira para o lado de Londrina. E assim, também no caso da Estância Santa Paula, que é mantida por Londrina, também a gente vai contornar e trazer. Por quê? Porque se a gente tira da lei, a Prefeitura fica proibida de ir lá e tapar buraco e cortar grama e cuidado daquele lugar. Então, é só por isso. Está certo. Muito obrigada pelas suas informações. Lembrando que a lei que trata do perímetro urbano faz parte de uma das oito leis complementares ao plano diretor, que já teve o seu texto geral aprovado na Câmara de Vereadores. Agora, quatro leis que fazem parte dessas oito leis complementares vão passar por audiências públicas e serão encaminhadas no mês de novembro para a Câmara de Vereadores. E as outras quatro devem passar pelo processo semelhante, só que no ano que vem. Cid.